O Banco da Amazônia está pronto para 2020. Queremos que seja um ano incrível para toda a região e para a nossa gente. Com desenvolvimento sustentável, com resultados ainda mais positivos e com redução das desigualdades regionais. Vamos sonhar juntos e muito mais. Vamos realizar juntos os seus sonhos. Em 2020, permita-se sonhar. E na hora de realizar, você sabe em quem confiar. Afinal, um sonho que se sonha junto aqui se torna realidade. Em 2020, desejamos te ver plantando, colhendo, pesquisando, estudando, criando, crescendo e realizando todos os seus sonhos. Vamos sonhar juntos. E na hora de realizar, conte com o Banco da Amazônia. Hoje e sempre. E na hora de realizar, conte com o Banco da Amazônia.